E aí galera. Resolvi montar uma skin com esses acessórios. E eu quero que vocês dêem uma nota pra ela. E galera um comunicado importante. Estamos quase chegando na nossa meta de 100 inscritos. E quando isso acontecer vou postar um vídeo montagem dos melhores momentos do canal. Em celebração a nossa meta. Então quem estiver assistindo a esse vídeo e não for inscrito. Já se inscreve. Porque se você gosta de FTF. Tenho certeza que você vai gostar dos meus vídeos. Sem muita enrolação fica com o vídeo aí. Lembrando. Deixe uma nota aí nos comentários de 0 a 10. E aí E aí